O que é o Rodrigo da Alfonar Condicionado, o pessoal sempre tem perguntado como é que faz para limpar a linha com 141B, eu vou mostrar, não sei se é o correto, mas o que eu faço? Aqui é a tubulação resistente aqui no prédio, e aí o aparelho que tinha aqui era R22, e o aparelho que vão usar agora vai ser R410, então tem que limpar a linha com 141B. Aí é o seguinte, do outro lado lá onde está a tubulação, eu soldei o tubo vindo, ele interligando e voltando, aí eu vou jogar o produto aqui, encher a linha, esse aqui eu sento para entender, aí eu vou jogar ele na linha, aí eu encho a linha, aí eu encho a linha, aí depois de parar de entrar eu fecho, aí eu fecho, isso aí em estado líquido, eu vou colocar lá de cabeça para baixo, aí eu tiro aqui, contávio que ele vai dar um pouquinho aqui, aí aqui agora eu ponho no nitrogênio, em casa aqui eu estou usando nitrogênio bem grandão porque é bastante coisa, aí eu vou pressurizar com nitrogênio, aí ele vai retornar pelo outro aqui ó, dá para ver aqui ó, tem um cortador aí? Aí eu limpo, aí ele vai vindo ó, vai chegar uma hora e vai dar um monte de líquido, aí eu pego com balde, aí ele vai limpando ó, aí aqui dentro aqui ó, não sei se dá para ver aí, ele fica um óleo, em todo óleo, aí eu faço isso diversas vezes, aí quando eu parar de sair, sair sujeira, tá beleza, mas tem que tomar cuidado, tem que fazer muito bem feito, porque se ficar esse produto, o 141B na linha, e ele for no óleo do compressor, ele vai comer o óleo do compressor e o compressor vai quebrar por falta de lubrificação, então tem que tomar muito cuidado, é assim que eu faço, então beleza, quem gostou dá um joinha aí, valeu!